No norte do estado o Serviço Social da Indústria, o SESI, vai inaugurar nesta quinta-feira a primeira escola de referência do Tocantins em Araguaína. A gente vai conversar com o Márcio Novaes porque tem edital com vagas abertas, né Márcio? É isso mesmo, Roger. Um bom dia para você e a todos ligados no Bom Dia Tocantins. A escola que até então funcionava ali na Avenida Dom Emanuel agora tem um novo prédio, passa a funcionar ali nas dependências do CATE, que é o Centro de Atividades do Trabalhador. Lá foi construída toda uma estrutura, também vai ampliar o número de alunos que vão ser atendidos, passam a ser 1.500 alunos. Lá na antiga escola era pouco mais de 500 alunos. Uma nova estrutura, uma nova roupagem, como você disse, tem edital, inclusive com possibilidade de bolsas de estudos totalmente gratuitas para matrículas já agora em 2024. Para isso, os candidatos precisam fazer a sua inscrição por meio do SESI-TO.com.br e a gente conversa com o Fernando Ferreira, que é superintendente do SESI no Tocantins e está aqui comigo. Bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia Tocantins. É a primeira escola aqui em Araguaína e já com muitas novidades para os alunos, né? Exatamente. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os telespectadores. A gente convida todos a conhecerem a escola SESI de referência. É a primeira escola SESI de referência do estado de Tocantins. Ela vem com muitas novidades. Temos aí laboratório de robótica, laboratório maker, um laboratório maravilhoso de ciência da natureza, de informática. E nossas salas são todas temáticas. Então, ela muda um pouquinho a estrutura da escola tradicional, daquelas cadeiras enfileiradas. E vemos como realmente uma revolução na nossa estratégia pedagógica aqui no SESI Tocantins. As matrículas estão abertas, inclusive, para quem quer concorrer a uma das bolsas. Como faz? Qual é o procedimento? Joia, ó. Acessem o site, sese-to.com.br. Lá está presente o edital. É importante observar os critérios, né? Os estudantes, eles devem ter renda familiar de, no máximo, três salários mínimos, né? Renda familiar. E fazerem essa prova. Então, até o dia 2, agora, nós temos o período de inscrição e a prova acontece no dia 12 de dezembro. Então, aproveitem essa oportunidade. O SESI, ele tem esse trabalho social de ofertar até 30% das suas vagas, né? Em sistema de gratuidade. E aí, eu já puxo, Márcio, também um ponto que é a oferta de educação de jovens adultos. A oferta de educação de jovens adultos do SESI, ela é 100% gratuita. Então, já convoco também a todos os adultos e adolescentes que não concluíram a educação básica na idade correta para participar da EJA no SESI. E essas matrículas, tanto podem ser feitas pelo site, como de forma presencial, lá na escola mesmo? Exatamente. Você pode fazer a sua intenção de matrícula pelo site, né? E temos uma lista de documentos necessários para que você possa fazer a sua matrícula. No dia 2, a gente tem um dia 2 especial, né? Nesse sábado agora, de 8 às 12, de 14 às 18, para que os pais, os estudantes, possam conhecer a escola e levar também todos esses documentos e fazer já a sua matrícula. Superintendente, obrigado pelas informações. Então, é uma oportunidade, Roger, para no dia 2 conhecer a nova estrutura da escola. E, claro, quem pretende concorrer a uma das vagas, basta acessar sese-to.com.br. Lá tem todas as informações que você precisa atender para concorrer a uma dessas bolsas. E, claro, estudar em uma das melhores escolas aqui da região norte do estado. Roger. Obrigado, Márcio. Obrigado, Márcio.